E aí, galera! Nightwolf aí, mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Westland 3. Vamos continuar? Começamos? Sim! Era o que a gente queria. Pior que vai ser tenso sair daqui. Tem que atacar todo mundo, né? Vem pra cá, Night. Ué! Não é cinco andadas e eu ganho... Ah! Oxi! Bugou! Ah, aquele ali não viu. Entendi. Boa, Serena. Tem uma máquina ali, né? Isso aqui é muito forte. A gente vai ter que quebrar. Desson começou? Volta pra cá, Desson. Vai lá, Júlio. Tanca. Ai, ela fica inimiga. Mentira, cara. Caramba, mano. E aí, galera? Essa escolha vai ferrar tudo, né? O que que é isso aí? Tá, isso aqui faz o quê? Né? Fora de alcance? Eu sei que ela vai curar o pessoal, então é melhor matar todo mundo, né? Pô, matar ela primeiro. Perdão. Ah, o Dali não viu a gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não adianta. 70%. Desson? Tá, moleque. Isso é o Desson acertar aqui, parceiro. A gente mata ela na primeira, tá? Já era. Será que ele... Ah, ele fica com mani... Mano, eu vou ter que matar todo mundo, tipo assim. Lascou, galera. Quase, hein? Tardo... Mano, isso aqui vai ajudar muito, hein? Ah, não, cara. Que isso? Toma. Boa. 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 Como vai ter mais combate, eu vou ter que curar o pessoal aqui. Mano, tipo assim, a gente tá lascado aqui. Essa é a real. Agora eu vou roubar tudo também, né, cara? Agora isso aqui é meu. Oxi. Não é? Tipo, eu não queria atacar o Bill. Saca? Cinco por cento de dano contra o animal. Pra quem não ouviu. Ó. Tem 15 bonecas assustadoras no jogo. Ó. E cada uma dá um bônus diferente, tá? É só a gente coletar. Que o bônus já fica ativo pra toda equipe. Ok? Nossa. Nossa, moleque. Que aqui vai ser uma bala, hein? Hum. Não tem muito o que fazer, né? Faz o seguinte. Espera vir. Vamos guardar ponto aqui. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que ele mata, hein? Não, não, não. Eu ia conseguir matar os dois, mano. Ah, matei. Pronto. Night, tá um nível, viu? Vamos lá, Night. Foi o Night? Foi. Atributo. Habilidade. Aqui a gente vai juntar de novo, né? E pegar vantagem, tá? Então aqui eu não posso par nada. Não, aqui eu posso. Aqui eu posso. Pode pegar? Vamos pegar isso aqui. Aumentar o dano aí. E a chance. Cura ele, Serena. Lá fora a gente vai ter que usar... Ali a gente vai ter que usar a seringa. Pra sair. Não sei se a gente vai receber ajuda, tá? Peraí, deixa eu pensar. Vai ter dois aqui agora. Vai ter... Guarda. Torreta ali. Aqui tem ela, né? Será que ela dá um item bom? Emanense. Muito bom, cara. Sabotar. Haha, moleque. Conseguimos. Ou seja, agora é suave ali, né? Suave. Ai, não vai dar. Ele vai ver. Vê só um. Peraí. Esse aqui não é inimigo. Ah, é sim, é sim, é sim. Errou! Não vai ter esse... Ai, isso me quebra, cara. Eu só vou atacar ela porque ela deve dar item muito bom, cara. Vou focar ela. Munição acabando dessa arma. Tá. Já era. Aqui já era. Excelente, cara. É, Desson fica aqui também. Eu vou esperar vir. E aí eu estou como? Matou meu bicho. Matou meu bicho. Na minha cara não, parceiro. Nossa, que... Meu, que maravilha foi isso aqui. É muito bom, mano. Que maluco. Tem que matar o robô aqui, né? Toma. Pessoal, consegue dar um tiro ali? Boa. Tá, parceiro. Ô, louco. Tem mais quem vivo. Ah, então lá em cima. Caraca. Ainda consigo usar, mano. Pera aí. Ah, isso aqui viu. Tá. Tudo bem. Tchau. Munição acabou. Deixa vir. Não, ainda bem que eu já desarmei esse robô. Antes dele... É, antes da gente sair, hein? Porque senão não ia dar. Porque o outro dispositivo está bem aqui, ó. Bem aqui. Então meio que foi sorte, né, cara? Não vou gastar a bala do Knight, não. Pega aqui ele. Boa. Pega ele e já vem aqui, vai. Ele mata. Boa. Ih, caramba. É, não queria ter matado ela, né? Mas não teve jeito, cara. Não queria combater aqui não, mano. Mas ali tem item, né? Só que a gente vai ter que sair... Deixa eu ver se eu consigo fazer munição aqui. Pera aí. Ponto 45. Ai, tem muito... Faz o seguinte. Vamos combater lá fora primeiro. Não vai dar pra combater aqui, mano. Ganhar o nível? Eu posso já aqui no dele? Ainda não. Ainda não. Dê som. A gente quer essa aqui também, né? Ah, o dele dá. Tá merda, galera. Olha isso aqui agora. Mano. Ainda tem mais uma? Robôs hackeados. Pega isso aqui, né? Pega isso aqui, né? Porque tem vez que a gente consegue hackear, né? Atributo aqui. Coordenação de novo pra ele. Tá, tem que esperar ali o resto. Vamos tentar. Só cura aqui, Serena. Ninguém pode modificar aqui, né? Não. Pera aí, galera. Pera aí. Muita calma. Muita calma. Muita calma. Modificação de armadura. Ele é a personagem que saiu que tem modificação de arma. Tá. Ah, você pode pôr mais uma aqui, ó. Reparo de torradeira. Eu quero pôr isso aqui no máximo. Não vai faltar uma agora. Aí, ó. De item pro knight. Vai ser isso aqui no combate. Serena. Revive. Ele. Revive. Você. Olha. Tava sem cura o Desson, mano. Pode ser. Granada. Vamos usar a seringa? Já dá, né? Pra gente usar 15% de chance de crítico. Deixa pro knight, que ele é um dos mais fortes aí. Eu não quero usar muito disso aqui, mano. Tem uma aqui que aumenta o ataque corpo a corpo. É esse aqui, ó. Consegui colocar pra usar no combate? É melhor, hein? Vamos lá. É agora. É, pessoal. Aqui não vai ser fácil não, hein? Que é o seguinte, ó. Aqui já tá com cover? O oficial já tomou um pau aqui. Ah, meu tanque tá... Não, peraí. Então pega o tanque primeiro. Poxa, tá atirando? Não vai jogar não, cara. Boa. 64. Nossa, esse aqui é muito forte, mano. Será que vai dar aqui? Eu acho que não, viu? Esse cara aqui é muito forte, mano. Desson. Maior chance que é ali, ó. Oh, muito bom, parceiro. Aí sim. Fica aqui, Desson. Ele vai tomar. É, você, meu amigo. Vai ter que ir pra cima. Toma isso aqui. Boa. Excelente. Aqui deu bom. O véio vai se curar primeiro. O véio aqui vai morrer, mano. Aqui é... Aqui é certeza, cara. Tá, vamos lá. É agora. Errou, errou, errou. Tá, não tem problema ali. Tá, não tem problema ali. Errou, errou. Ela vai atacar? Nossa. Pô, mas... Aí é... Aí é treta. Ele atacou duas vezes, parceira? Você já era, seu mano. Tchau. Tchau. Toma. Desson. Nossa, que pena. Alvo bloqueado. Toma. Ainda levantei um. Ué, isso aqui é meu agora? Mata esse merda aqui. Não vai jogar. E aí, você vem, ó. Aqui. Ela já era. Não consigo jogar mais, né? Não. Serena se cura. Boa, deu bom ainda. Deu bom. Boa, me curou. É, o Knight é meio que a esperança aqui. Porque aqui está muito hard, parceiro. Muito hard. Olha a força disso aqui, mano. Você está maluco, cara. Mata esse merda, Desson. Vou levantar. O Estocolmo. Volta para cá. Aqui é a cura. Ai, só que eu estou sem o cover aqui. Mas que merda, cara. Não matou, mano. Boa. Boa. Me ajudou. Não, tem uma... Ai, não pode cair ali, não. Se cair ali, já era. Se cair ali, já era, cara. Levanta ele, que dá. Já vem para cá. E aqui eu consigo jogar assim, ó. Não matei. Eu não posso perder mais personagens. Levanta o No. Última cura. Combate insano aqui, hein. Meu amigo. É, quebrou esse aqui. Nossa, não matou. Agora é só os guerreiros. Aguenta, aguenta. Tá, Kovac quebrou. Aguenta, aguenta, aguenta. Não cai, não cai. Vai ver essa merda. Esse aqui nós mata. Dê só um. Excelente. Tem um tiro ainda? Fora de alcance. É... Acho que daqui ele acerta, hein. Depois. Caramba! Se eu reparar, não vai adiantar. Vou ter que vir aqui, ó. Aqui torcer. Ai, tem mais um aqui. Aqui eu consigo um ataque grátis, né. Boa. Quem diria, né? Que seria fácil. Moleque. Fora de alcance, cara. Aqui, Desson. Porcaria. Porcaria. Pior que eu não consigo marcar ali, tá? Essa aqui eu mato. Boa. No limite do limite. Não mata, não mata. Ai, ai. Boa. É, munição aqui acabou tudo, hein. A gente vai ter que comprar, cara. Não morreu esse aqui? Caramba, esqueci. Desce aí, mano. Caraca. Ai, morri aqui. Ah, não. De perto tem chance de erro, né. Pode crer. Lembrei. Então, ali já era. Vou até pegar o... Ele. Cadê o Desson? Tira aqui, ó. Próximo ele mata. Tá, aqui eu que eu não usei munição. Pode passar. Eu acho que ele mata, hein. Galera. Isso aqui foi insano demais, hein. Meu amigo. Espero que dê muita grana, tá? Muita grana. Bem, vou salvar porque a cagada eu já fiz, né. Ali a gente mexeu. Ai, a gente vai ter um ataque lá fora. E eu não tenho mais munição. E agora? E agora? Pera aí. Fabricação. O que acabou foi a flecha, né. Que é a mais forte que ele usa. Ixi. Tem torrada. É. Uma porcaria. A gente vai sofrer um ataque aqui, tá? E a gente não tem mais... Mano, como que a gente vai passar? Não vai dar. Porque, ó. A gente matou ali... Só se a gente for falar com o pessoal das máquinas, né. Bem, salvou. Seja o que Deus quiser. Né. Ah, olha o que aconteceu. O que você fez, vocês heathens? É para nós que arrastaram os inocentes. Você vai voar hoje, heathens. Ah, a gente não consegue aqui, pessoal. A gente não tem equipamento, não tem munição, não tem nada. Não dá, mano. Tem que voltar. Nossa, que situação, hein. Pera aí. Eu vou salvar e vou ver o que vai acontecer aqui. Pera aí, pera aí. Casa Branca Ocidental. Ah, mas aqui não tem o que fazer. Todo mundo morreu. Eu matei todo mundo. Ninguém vai me ajudar aqui. Vem, que se dá nessa merda, vai. Ó, tamo lascado também. Bem, saímos, ó. Nova missão. Ahn... Ai, caramba. Não vai dar isso aqui, galera. Porque, ó, não tem onde... A não ser que a gente passe aqui e consiga comprar munição em algum lugar. Aí dá. E isso é o que essa música é tudo sobre. Ranger Command, chamando Team Novela. Ah, eu tenho algo estranho para você. Eu encontrei uma lista de frequências de radio militares militares aqui no HQ e comecei a ver com eles. Todos mortos, excepto uma. Não sei se é uma espécie, ou uma caixa, ou algo, mas eu pensei que você deveria ouvir. É um bom pra você se você quiser responder. O signal originará perto de sua localidade atual. De qualquer forma, eu vou te passar. S.O.S. S.O.S. Secret Service Officer Morningstar request... Morningstar? Eu estou caído em uma localização comprada com hostiles que se acertam. Eu requer uma extracção imediata. Qualquer alguém me lê? S.O.S. S.O.S. Desert... Rangers? Eu me desculpa, mas antes de eu posso mostrar tudo sobre mim... Os patrulheiros do deserto são descendentes do... É... Nossa. Tá. Um momento. Um momento. Bom, Você fez uma piada incrível de sorte, ou você é quem você diz que você é. Tudo bem. Eu acho que... Eu sou. Bem, Eu hesitei para entrar em detalhes, mesmo em um canal seguro. Vamos dizer que eu serve a América. E se... Enquanto em um assinamento, eu me enroquei em uma cidade militar militar perto de Denver. Eu não posso desablar a cidade de segurança de dentro, mas eu posso te guiar para onde você pode abrir, de fora. Como você ficou preso aí? Isso não é importante. O que é importante é que você me libera. Agora, você vai ajudar ou não? Ahn... Tá, vamos ver o que que... Onde ele está, né? Eu agradeço a sua preocupação. Se você puder encontrar a cidade de Denver, então eu posso te guiar o resto do caminho. Tenha esse canal aberto, e eu vou te contato de novo. Por favor, encontre-me. Ajuda-me. Morningstar, Primeiro a gente precisa encontrar um mercante. Urgente, mano. Vamos voltando aqui, mano. Que trampo que deu aqui, hein? Deu muito trampo aqui, cara. Pô, aqui eu não entrei, ó. Aqui eu não entrei, pessoal. Reparo, oxe. Ali eu não entrei. Peraí que a gente vai entrar. Tem um lugar ali. Aqui é... Colorado. É aqui, né? Colorado. É, aqui a gente não veio. Beleza. Ai, chegamos aqui. Ufa. Vou comprar muito recurso. Wade? Tá, chegamos aqui. Quem tem barganhar? É, se eu clicar com a serena. Deixa eu ver isso aqui. Não sei se muda, viu? Mas ela tem barganhar. É, vamos vender isso aqui. Não, a calça não, a calça não. Ai, já foi. O lixo eu não posso vender agora. Agora, dá pra gente comprar munição? Que... Equipamento. Arma. Ô, louco, olha a armadura, parceiro. Muito bom. Ótimo. Aparência? Eu acho que a gente pegou alguma coisa, né? Guitarra. Eu lembrei do... Como que chama? Furiosa? Nossa, até esqueci o nome do filme, mano. A gente pode replicar, tá? O inscrito aí que falou. Então, peraí. É aqui, ó. Então, eu trouxe minha máquina de clonar com a mim. Eu espero que isso não tenha problema. Eu posso ter a máquina, tomar seu material genético. Eu fiz alguns tweaks para o processo, então, qualquer coisa que seja, provavelmente não vai ser tão louco. Provavelmente. Ok, então, como emocionante! Mas antes de começarmos, um pequeno... Valeu pela dica, molecada. Isso aqui, mano, se o pessoal do canal não tivesse falado aí, eu ia deixar passar. Isso aqui, ele entra como um... Como um animal. Manja? Ó. Aí, ó. Ah, ele me segue. Cadê o item? Mano, não tem item, não, é? Tá porcaria. Vamos lá, ó. Munição. É, munição pequena tem bastante, mano. Ó, 0.45, não tem nada, cara. Olha a grana que vai. Agora que eu tô aqui, eu posso mudar o personagem? Gerenciar pelotão. Ah, não posso? Cadê? Ah, você tá de brincadeira, jogo. Eu tô no meu QG. Olha que jogo maluco. Cadê minha personagem? Olha ele aqui, ó. Ele eu não quero não. Por enquanto, não. Boa! Aí ela pode mexer em arma, né? Cadê? Pode upar aqui, ó. Coordenação. Arma pequena no máximo. Sobrevivência. Modificação de arma também. Embarganhar não que tem a serena. Vantagem. É, tá esse aqui. Causa 50% de dano ao inimigo corpo a corpo se ele estiver causado dano a você neste turno. Nossa, moleque. Não, mas peraí. Se ele estiver perto, né? Eu acho que é isso. Excelente. E agora, ó. Modificar. Só que essas armas aqui dela já passou, né? Na verdade não. Dá pra usar. Vamos colocar aqui, vai. Só pra... Ângulo do cone? Não, vai aumentar o cone. É ruim. É ruim. A do Knight. Peraí. Ah, tá. Ah. Eu posso modificar a dele, que a gente não tinha mexido, né? Ó. Sim. Aumentar o Pente. Vai ajudar muito isso aqui. Aumenta o dano máximo. Chance crítica. Excelente. Não tem problema gastar, tá, galera? Não tem problema. O item tá aqui pra gente gastar mesmo, tá? É... Quatro... Ah, mesma coisa. E tem, tem aí de ciborgue, né? Bem, ela voltou pro grupo. Mira laser, receita descoberta. Eu vou dar uma olhada nisso aqui em off, pra ver se tem alguma coisa que vale a pena criar, né? Aqui tem alguma missão? Eu vou dar uma olhada também. Geral. Galerinha, é o seguinte, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um gostei que ajuda muito. Até o próximo. Vá. Leu. 更 perto de você. . . . . . Legenda Adriana Zanotto